Olá Bippers, tudo bem com vocês? Hoje teremos uma nova convidada. A convidada de hoje é a psicóloga Jusineide Silva Xavier. Jusineide é psicóloga, mestre em distúrbios do desenvolvimento pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e especialista em neuropsicologia pelo Conselho Federal de Psicologia. É pesquisadora em distúrbios do neurodesenvolvimento e na clínica atua com avaliação neuropsicológica de crianças e adolescentes. Jusineide irá nos ensinar um pouco sobre o uso do sistema do eye tracking para avaliação de pessoas com transtornos do neurodesenvolvimento. Olá querida Jusineide, primeiramente obrigada por aceitar o convite do Bipia. Agora é com você. Olá Bippers, eu sou a Jusineide, sou psicóloga, especialista em neuropsicologia, mestre em distúrbios do desenvolvimento. Vou falar hoje um pouco sobre os sistemas de eye tracking para avaliar pessoas com transtornos do desenvolvimento. Mas antes eu quero agradecer a doutora Fabrícia Signorelli pelo convite. Eu vou falar no vídeo de uma maneira mais geral sobre o assunto, mas eu deixei no arquivo em pdf o link, as referências de todos os estudos que eu vou citar, bem como o link para download do livro chamado Tecnologias Aplicadas em Educação e Saúde. É um livro interessante para quem quer saber mais sobre o assunto, traz a discussão aí do uso de diversas tecnologias, dentre elas o eye tracking, tem um capítulo também sobre isso meu, então quem quiser saber mais sobre o assunto eu recomendo, é gratuito, é só entrar no link e baixar. O olhar, ele é um importante componente quando eu quero avaliar ou investigar alguns aspectos cognitivos como atenção, memória, cognição social e linguagem. E os sistemas de eye tracking nos oferecem métricas que permitem com que eu entenda, com que eu consiga explorar mais alguns aspectos cognitivos. Dentre essas métricas nós temos, por exemplo, a fixação, que é quando eu direciono o meu olhar e permaneço com ele por um período em algo. Essa métrica é interessante se eu quero avaliar, por exemplo, a atenção ou o processamento cognitivo consciente, porque nós sabemos que uma fixação maior de 120 milissegundos já possui aí um processamento cognitivo consciente. Outra métrica são as sacadas. As sacadas são os movimentos rápidos dos olhos. Essa é uma métrica interessante se eu quero avaliar, por exemplo, o padrão de rastreio de uma pessoa, o padrão do rastreio visual. A outra métrica, por exemplo, é o diâmetro da pupila. Nós sabemos que existe uma relação entre esforço cognitivo e diâmetro pupilar. Existem outras métricas, mas de maneira geral as mais utilizadas são essas. Sobre os equipamentos de eye tracking, nós temos dois modelos, os móveis e os fixos. Os móveis, geralmente, nós falamos que são os montados na cabeça, porque antes vinha em forma de um capacete, mas os mais recentes já vêm em formato de óculos. É um equipamento interessante quando eu estou avaliando, por exemplo, bebês que não vão ficar parado por muito tempo durante a avaliação, ou quando eu quero avaliar como que alguém explora o ambiente, para onde ele olha primeiro, para onde ele permanece, ele fixa o olhar, enfim. Porém, tem uma desvantagem. Esses equipamentos, eles não têm muita acurácia. Já os fixos, eles possuem uma alta acurácia. A depender do modelo que você tem, pode chegar até 2.000 Hz. Daqui para frente, tudo que eu falar vai ser referente a esses equipamentos fixos, porque é o que eu uso e é o que os estudos que eu vou citar e que eu citei aí também usaram. Esse equipamento, apesar de ter uma alta acurácia, ele tem uma desvantagem. A pessoa não pode levantar e ficar se movimentando. Ela tem que permanecer sentada aqui em frente ao monitor e olhando para o monitor, porque o equipamento, ele é acolpado nesse monitor. Tanto os fixos quanto os móveis são totalmente seguros, porque usam iluminadores infravermelhos, ou seja, não oferece risco para a pessoa. Antes de usar qualquer uma das duas tecnologias, móveis ou fixos, nós precisamos fazer o procedimento de calibração. O que é a calibração? É quando eu olho para o equipamento e sigo com o meu olho uma bolinha que vai se movimentando. Esse procedimento é necessário porque o equipamento precisa detectar o teu padrão de movimento ocular. Cada um de nós temos um e ele precisa detectar isso para depois registrar os teus dados durante a avaliação. Então, se eu tenho uma pessoa que não tem o controle ocular, óculo motor, por exemplo, uma pessoa com estrabismo, eu não posso usar essa tecnologia de eye tracker. Referente aos distúrbios, os transtornos do neurodesenvolvimento. Existe uma gama de estudos na neurociência, explorando aí cognição social, atenção, memória, leitura, os mais variados temas. Eu vou falar aqui de autismo e síndrome de Hett, porque são áreas que eu precisam fazer o seu estudo. No autismo, por exemplo, os estudos usando sistemas de eye tracking têm explorado muito a questão do processamento de informações sociais, porque nós sabemos que pessoas com autismo possuem prejuízos na iniciação e na manutenção de um intercâmbio social. Porque para isso eu preciso ter preservado uma habilidade que nós chamamos na neurociência de cognição social. O que é a cognição? é cognição social, né? Essa é a minha capacidade de fazer a leitura do meu ambiente, de inferir sobre o pensamento da outra pessoa, de me colocar no lugar da outra pessoa. Só que isso não envolve muitas vezes informações verbais, mas apenas sinais. Então é a postura do corpo, é a expressão do rosto e para isso eu preciso me atentar a esses detalhes. Se eu tenho um prejuízo em manter o contato ocular, eu vou perder muitas informações. Então os estudos nessa área têm buscado entender, por exemplo, como é que as pessoas com autismo processam essas informações. Uma meta-análise que ocorreu um tempo atrás, ele investigou aí todos os estudos que estudavam esse aspecto de processamento de informações sociais e ele constatou que pessoas com autismo, eles, pelo menos aqueles que compuseram aquelas amostras dos estudos que foram para a meta-análise, demonstraram uma preferência por conteúdo não social, imagens que tinham conteúdos não sociais, em detrimento a imagens que possuíam conteúdo social. E quando elas estavam diante de imagens com conteúdos sociais, elas apresentavam maior fixação em regiões do rosto, como boca, nariz, testa, olhando um pouco aqui para a região dos olhos. E isso então é muito interessante porque nos permite entender os déficits que quem trabalha na clínica observa, que é o prejuízo aí dessas pessoas na cognição social. O outro tema que eu vou discutir aqui, e aí eu já vou falar que é o meu tema de mestrado, né, que é a síndrome de Rett. A síndrome de Rett é uma condição genética em que as pessoas afetadas são, na maioria dos casos, do sexo feminino, embora possa ter pessoas do sexo masculino com síndrome de Rett, mas a maioria é meninas, e segundo o estudo de Gudapá de 2014, 95% das meninas com a síndrome de Rett clássica, porque eu também posso ter síndrome de Rett atípica, mas pessoas com a síndrome de Rett clássica apresentam mutação no gene MACP2. Esse gene, ele é responsável pela modulação de expressão gênica. O que isso significa? Para que uma pessoa tenha o desenvolvimento típico, ao longo do processo de desenvolvimento dela, esse gene tem que ativar ou inativar outros genes. Quando eu tenho uma mutação no MACP2, ele gera uma proteína trocada, a proteína MACP2. E essa proteína não consegue exercer a função. Então, eu falo que na síndrome de Rett, eu tenho uma mutação de perda de função. Como eu falei, tem a síndrome de Rett clássica e atípica. A clássica é porque ela tem estágios, ela tem quatro estágios já bem conhecidos, bem definidos. E a atípica, eu tenho ali os sinais da síndrome de Rett, mas eu não preencho todos os critérios para a clássica. Na clássica, nós temos aí meninas que nasceram aparentemente típicas, com desenvolvimento aparentemente típico, entre seis meses e dezoito meses. E aí, elas apresentam uma estagnação, que é o estágio um da síndrome de Rett, param de se desenvolver. No estágio dois, elas começam a perder habilidades, deixam de andar, aquelas que andavam deixam de andar, não conseguem mais segurar os objetos, perdem o controle das mãos, e aí inicia as estereotipias, que é muito comum na síndrome de Rett, que é como se estivesse lavando, esfregando a mão. Elas perdem o interesse pelo social, e aí, nesse momento, é que elas são confundidas com autismo. Muitas meninas, que recebem depois o diagnóstico, com síndrome de Rett, receberam o primeiro diagnóstico de autismo, porque na fase dois, elas possuem um comportamento autístico. Mas, depois, na fase três, nós temos aí uma estagnação, aí no finalzinho do três, meio do três, início do quatro, essas meninas voltam a apresentar muito interesse pelo social, pelas informações sociais, gostam muito do contato ocular, tanto que elas são conhecidas pelos pais, os pais falam muito desse olhar expressivo. E no quarto e último estágio, nós temos aí a deterioração tardia, em que essas meninas se tornam, muitas vezes, paraplégicas ou tetraplégicas. Além desse quadro, essas meninas possuem muitas hiperventilações, apneias e convulsões. E o meu estudo foi justamente usando essa população, porque, como eu falei, ela sempre foi muito confundida, e tem uma razão para isso. até o DSM-5, ela era considerada um tipo de autismo severo. Com o DSM-5, os pesquisadores entendendo que é uma condição totalmente diversa, porque no autismo, nós falamos em uma condição de etiologia multifatorial, ou seja, nós temos componentes ambientais e genéticos. Na síndrome de Hett, não. Eu tenho um marcador biológico definido, em 95% dos casos, mutação no MACP2. Então, são condições ali que são diferentes, com marcadores biológicos para uma definida, para outra, ainda pensando no quadro multifatorial. A SID-11, que entrou em vigor agora, em janeiro de 2022, também acompanhou o DSM-5 e retirou a síndrome de Hett do grupo dos transtornos do espectro do autismo. Pensando nisso, em 2015, Schwartzman e colaboradores resolveram investigar se além de possuírem questões orgânicas e biológicas diferentes, que levavam aos quadros de Hett e de autismo, se essas pessoas também apresentavam um processamento de informações sociais diferente. Para isso, ele compôs uma amostra com pessoas com autismo, meninas com síndrome de Hett e meninos típicos. ele apresentou para eles figuras com conteúdo social e figuras sem conteúdo social. E essas meninas, essas meninas com síndrome de Hett, meninos com autismo e a população típica foram avaliados no iTrack. O que ele constatou foi pessoas com autismo, assim como a literatura já mostrava, apresentavam a preferência por imagens com conteúdos não sociais. Já as meninas com síndrome de Hett, elas apresentavam um interesse muito grande pelas imagens que tinham conteúdos sociais e, principalmente, elas apresentavam fixações na região dos olhos dessas figuras. Ou seja, elas não só têm a preferência, esse estudo mostrou que essas meninas que compuseram a amostra não só de uma preferência por imagens de conteúdo social, mas fixavam a atenção na região dos olhos. Isso é muito interessante porque mostra aí que, além de questões orgânicas, genéticas diferentes, também tem um processamento aí de informações sociais totalmente diferentes entre autismo e síndrome de Hett, mostrando, mais uma vez, que são condições totalmente diferentes. É nesse contexto que ocorre o meu mestrado, né? Eu sou pesquisadora de autismo e acabei sempre lia sobre síndrome de Hett e sempre me intrigou muito algumas questões. Primeiro que, para eu avaliar qualquer pessoa, o primeiro passo é essa pessoa entender o que ela precisa fazer na tarefa. E os estudos com síndrome de Hett avaliava a memória, a atenção, cognição social, reconhecimento de emoções, tudo por meio do eye tracking, mas não avaliava o básico, se essas meninas compreendiam. E aí sempre traziam os resultados de rendimento muito ruim. E eu me questionava, o rendimento está ruim porque tem um prejuízo ou porque elas não entenderam a tarefa? Essa era uma das minhas perguntas. A minha outra questão era a questão metodológica. Cada estudo usava um paradigma, medidas diferentes de eye tracking. Eu não tinha um consenso do que eu deveria fazer em termos de metodologia. E a minha terceira questão é que os estudos comparavam meninas com síndrome de Hett com pessoas da mesma idade. Ou seja, uma mulher com síndrome de Hett de 34 anos vai ter um rendimento inferior a uma mulher típica de 34 anos. E além disso, os pais sempre relatavam que minhas filhas conseguem usar o olhar para se comunicar. Elas entendem sim. Esses estudos aí não estão avaliando direito porque quando eu mostro um vestido azul e um vermelho, a minha filha olha para o que ela quer. Só que isso é muito subjetivo. Então, eu resolvi juntar as duas coisas. Olhar essa percepção dos pais, mas também usar uma medida de acurácia que é o sistema de rastreamento ocular, o eye tracking. Para isso, eu tive que enfrentar alguns desafios. Primeiro, em relação a instrumentos. Nós não temos instrumentos que avaliem a compreensão ou o que nós chamamos de vocabulário receptivo validados para serem usados no eye tracking. Ou seja, eu tive que pegar um instrumento e transpôr as imagens para o eye tracking. Ao fazer isso, eu não poderia mais usar os dados normativos desse instrumento e aí eu tive que contar com o grupo controle. Porém, uma das minhas críticas era comparar meninas com RET com pessoas da mesma idade. Mas eu não sabia, tá? Se eu não posso comparar parear por idade, então como que eu parei? Eu peguei, então, o PPVT, que é o instrumento considerado padrão ouro para avaliar vocabulário receptivo de pessoas entre dois anos e meio a noventa anos. Esse instrumento, ele não está padronizado para o Brasil, mas ele basicamente é constituído por quatro figuras. Ele tem quatro quadrantes em cada uma, um desenho, e você pede na aplicação, por exemplo, no computador ou no tablet que a pessoa toque para alguma coisa. Então, você fala me mostra o cachorro e a pessoa toca no cachorro. Então, ela sabe o que é um cachorro. Então, eu usei o PPVT no eye tracking, só que ele não está padronizado para o Brasil e eu precisava ter a certeza de que as palavras que eu ia pedir para as meninas responderem através do olhar tivessem uma alta frequência, porque eu correria o risco de apresentar palavras que realmente não tem uma frequência no português. Então, para isso, eu consultei os bancos de linguística e peguei, então, todos os vocábulos que tinham uma alta frequência no vocabulário de crianças de dois anos e meio e quatro anos. Então, com base nisso, eu peguei o primeiro conjunto de tarefas do PPVT, que é destinado para crianças de dois anos e meio a quatro anos. Essas imagens foram colocadas no eye tracking e foram, então, verificadas e foi verificadas nos bancos de linguística do português brasileiro os que tinham uma alta frequência. Então, a minha amostra foi com 14 meninas com síndrome de Hett e meninas de dois anos e meio a quatro anos com desenvolvimento típico. Porém, você vai dizer, nossa, Jússia, uma amostra pequena, porque quando eu estava no meio da minha coleta, tivemos a pandemia e eu tive que finalizar o meu estudo sem avaliar todo mundo, porque era muito arriscado levar essas pessoas para o laboratório para serem avaliadas. Além dessa etapa de avaliação no eye tracking, eu também queria ver se os pais estavam certos, se essas meninas realmente compreendem o que é dito a elas. Para isso, eu fui até a casa dessas meninas, fiquei uma manhã ou uma tarde fazendo observação do comportamento e durante essa visita eu preenchi com os pais alguns questionários. A escala da CARE, que avalia o quadro clínico de pessoas com síndrome de Rett, quanto maior a minha pontuação nessa escala, mais grave é o quadro clínico. Foi também preenchido um questionário para avaliar dificuldades de comunicação, que os pais respondiam como que eles percebiam ali as dificuldades de comunicação das suas filhas. E também, eu mostrei para os pais todos os vocábulos que as meninas teriam que responder no laboratório. E eles julgavam se as filhas compreenderiam ou não. Basicamente, eu mostrava para os pais, ó, aqui tem quatro figuras, bola, cachorro, sapato e banana. Se eu pedir para a sua filha olhar para a bola, você acha que ela sabe o que é bola? Ela vai olhar para a bola? E o pai me respondia sim ou não. E aí, eu tinha um dado aí da percepção dos pais sobre o quanto que essas meninas iriam compreender da tarefa que seria aplicada no laboratório. Depois disso, essas meninas foram para o laboratório, passaram pela avaliação, né, no equipamento de eye track. Então, chegaram, sentaram, fizeram o processamento de calibração. Então, aquelas que calibraram o equipamento iniciaram a tarefa. A imagem do PPVT aparecia, então, ela tinha ali uma bola, um cachorro, uma banana e um sapato, por exemplo. Elas tinham cinco segundos apenas para olhar essa imagem. Depois, essa imagem sumia e reaparecia com o comando olha, bola. E aí, o equipamento registrava se essas meninas conseguiam compreender ou não. Eu repeti essa tarefa três vezes, porque a minha dúvida era, tá, se eu fizer uma vez só e ela olhar para a bola, como que eu vou saber se não foi aleatório, se ela realmente sabe o que é bola? Então, eu repeti a tarefa três vezes, mudando a posição dos estímulos, fiz uma randomização dos estímulos, porque a ideia é, se uma pessoa sabe o que é bola, eu repetindo a tarefa três vezes, mudando a bola de lugar, nas três vezes ela vai olhar para a bola porque ela sabe o que é uma bola. E assim foi feito. O que eu descobri com o meu estudo, né? Então, depois, esses dados de eye tracking foram ali passados por um tratamento estatístico justamente com os dados da percepção dos pais sobre a comunicação das suas filhas e nós constatamos que os pais realmente têm razão. As meninas têm o controle óculo-motor, elas conseguem usar o olhar sim, com a intenção de se comunicar, porém, elas não possuem um vocabulário tão bom quanto os pais julgavam que elas possuíam. Elas tiveram um rendimento menor do que o grupo controle. Mas, mostrou aí que os pais realmente tinham uma razão em dizer que suas filhas usavam o olhar para se comunicar, embora com um vocabulário receptivo muito abaixo do esperado, né? Menor do que a de meninas de quatro anos, de três a quatro anos, na verdade. Outra coisa que nós podemos constatar com o estudo foi que quanto pior, quanto mais grave o quadro clínico, pior o rendimento das meninas. Tá, isso já é esperado. Se eu tenho um caso mais grave, ela provavelmente vai ter um rendimento pior. Mas nós constatamos que isso também muda a forma como ela rastreia os estímulos. Meninas com um quadro mais grave, elas não conseguem, não conseguiram, né? Pelo menos as que compuseram a minha amostra, fazer uma busca visual completa, olhar para todos os estímulos. Já as que possuíam um quadro clínico melhor, conseguiam fazer essa busca visual completa. E por fim, né, que era uma outra preocupação minha, era definir métricas de todas essas medidas de eye tracking, qual que é a melhor para se usar com meninas com síndrome de Hatch. E nós constatamos que é fixação a medida que oferece uma maior acurácia, mais indicada nessa população. Então, de modo geral, né, esse meu estudo aí, ele trouxe essa discussão sobre a percepção dos pais e os dados do eye tracking. Então, dados aí, né, que até então eram subjetivos comparados aí com dados de acurácia. De modo geral, é isso. Eu fico à disposição para quem tiver dúvida, quiser conversar comigo, agradeço a atenção. Eu espero que tenha sido prazeroso ouvir sobre o assunto, assim como é para mim falar sobre o tema. Obrigada, tchau, tchau. Excelente explicação, né? Bom, se você tem interesse em compartilhar suas pesquisas com os nossos colegas BIPERS, entre em contato com o WhatsApp ou o número que aparece na tela. Por hoje, finalizamos um excelente domingo para todos e nos vemos na próxima semana. lá. Legenda Adriana Zanotto